Bem-vindos a psicológica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Relação Freud-Jung e psicologia junguiana são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo clínico José Raimundo Gomes. Era Jung um bruxo, um psicótico, jamais aceitou a sexualidade como a mãe de todos os sintomas. Não é o volume de fantasias que uma pessoa tem que faz dela uma psicótica. A psique é imanente, é transcendente. A nossa queridíssima doutora Nise da Silveira, que mandou para Jung os desenhos dos psicóticos do engenho de dentro, meu Deus. Onde quer que haja uma crença, há um mito. Seja Deus, seja Freud. E o que é a cruz, se não a polarização de opostos? Desiludir efetivamente é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. E se os psicanalistas descobrissem isso, deixavam de se chamar de terapeutas. Ou deveriam, por uma questão de justiça. O José Raimundo Gomes é analista junguiano e criador da disciplina Introdução à Psicologia Analítica na Universidade de Gama Filho. É também produtor dos documentários Jung e o Ocultismo. E Leonardo Boff fala de Carl Jung. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Não são as neuroses que são curadas. São elas que nos curam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.